Os animes criados pelos japoneses conquistaram um enorme público de maneira avassaladora. E o desenho Naruto é uma prova disso. Desde 1997, a série ganha muitos adeptos, que se tornam fanáticos por este desenho, repleto de aventuras e histórias envolventes. As crianças assistem, os adolescentes quase adultos lembram com nostalgia da infância ao verem o personagem Naruto. Sim, este anime é uma febre em todo o planeta, principalmente no Brasil. Mas será que existe um lado sombrio por trás deste incrível desenho animado, que encanta milhares e milhares de fãs? Será que este documentário é apenas um vídeo produzido por pessoas fanáticas por teorias da conspiração e mensagens subliminares? Ou realmente o anime possui fortes evidências de uma suposta ligação com o satanismo e o ocultismo? Apresentaremos aqui fatos que comprovam que este desenho é no mínimo estranho. Vocês estão preparados? Sentem-se crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Naruto. Ocultismo e satanismo. A série passa-se num mundo fictício que resulta da combinação de um Japão feudal com influências tecnológicas. Nesse mundo, os ninjas são retratados de forma mística, possuindo capacidades sobrenaturais. Toda a história foca-se em Uzumaki Naruto, um menino de 12 anos. O jovem Naruto nasceu com uma maldição. Ele guarda dentro de si um demônio chamado a Raposa de Nove Caldas. Este demônio está preso a seu corpo para evitar que a sua vila seja destruída pelo mesmo demônio. Discriminado e confundido com o próprio demônio, Naruto viveu toda a sua infância de forma solitária. O sonho de Naruto é tornar-se o maior ninja da sua vila, de forma a alcançar o título de Hokage, que é a patente mais alta dos ninjas. Para isso, ingressou na academia ninja, onde acaba por criar vínculos com seus colegas de equipe, e com eles, vive grandes aventuras. Aparentemente parece ser um desenho simples, mas fazendo uma análise profunda, podemos encontrar elementos ocultistas de maneira subliminar. A principal forma de combate de Naruto e de todos os outros personagens é a evocação de poderes sobrenaturais através dos jutsus, ou seja, sinais místicos usados para invocar entidades. Podemos encontrar sinais de invocação em religiões orientais. É importante enfatizar que esta é uma prática de cultos ligados à nova era, misticismo, satanismo, cabala e bruxaria. Em cada religião ocultista, existe o seu jeito de invocar espíritos malignos e poderes diabólicos. Estes gestos, encontrados em Naruto, são simbologias místicas japonesas, que comprovadamente possuem ligação direta com o satanismo. Se coisas semelhantes a estas são um dos focos da mensagem de Naruto, então não podemos dizer que sua inspiração é sadia, mas sim uma preparação para que as crianças se acostumem e se familiarizem com as liturgias encontradas em religiões obscuras. Outra coisa muito estranha é o apelo à sensualidade que o desenho possui. Não bastava a sensualidade sempre estar presente na maioria dos animes produzidos no Japão, sempre com contornos corporais exagerados ou temas que abordam namoro e relacionamento. Também podemos encontrar em Naruto, aparições mais explícitas disso, onde os personagens transformam-se em mulheres, aparentemente nuas, e agem com a forma e gestos sensuais para seduzirem e distraírem os seus inimigos. Tudo isso é uma apologia à pornografia infantil, já que a princípio o desenho foi produzido para crianças. Além de inspirações à sensualidade, o desenho apresenta também sugestões ao homossexualismo. O beijo entre duas pessoas do mesmo sexo ainda é visto como uma grande barreira na televisão. Mesmo os filmes mais usados, feitos para a TV aberta, não têm tanta facilidade e aceitação para mostrar estas imagens. Porém, em Naruto, isso não é um problema. Não somente é exibido, como também é para o público infantil. Mesmo que a cena ocorra acidentalmente de forma supostamente cômica, é algo muito estranho para se colocar em um desenho animado, feito para crianças e adolescentes. Existe no desenho um jutsu de rank C, que com um pouco de sangue do invocador, usado como sacrifício, permite ao ninja invocar desde animais até armas e espíritos de mortos para os auxiliarem em uma batalha. É utilizado geralmente por ninjas acima do nível genin, pois requer concentração e uma certa quantidade de chakra. A quantidade de chakra usado irá determinar o tamanho e a força do que foi invocado. Para invocar um animal, o ninja precisa ter um contato de sangue com a respectiva espécie. Geralmente, os passos para a invocação de um animal são O ninja faz um corte em seu dedo, realiza o selamento apropriado para invocar o animal com que faz o pacto, encosta a mão no local onde deseja que a criatura apareça. As práticas mencionadas estão todas de acordo com as principais cerimônias do satanismo antigo e atual. O sangue humano, espargido como sacrifício, é comum em rituais de bruxaria e missa negra. As técnicas ensinadas e praticadas no desenho Naruto vão além de uma simples cultura ou fantasia, mas são um conjunto de doutrinas e liturgias que obedecem a um padrão religioso, que por sua vez, é satânico. Como se não bastasse coisas como esta estarem presentes em quase todos os episódios desse anime, ele também traz uma grande referência a elementos e rituais ocultos praticados apenas no satanismo e na alta bruxaria. Veja esta cena presente no desenho. Um verdadeiro ritual satânico de sacrifício humano. Que tipo de mensagem Naruto está transmitindo para crianças e adolescentes com estas imagens? E para deixar bem claro a sua mensagem obscura, o termo demônio é usado abertamente neste anime. Os personagens invocam estes seres tendo plena consciência do que estão fazendo e às vezes passando por anos de treinamento. Existe também uma organização hierárquica destes seres onde são organizados através de suas características e pelo número de caudas, transmitindo assim a visão religiosa da coisa. Todos os personagens do desenho têm o poder de se transformar em demônios. O próprio Naruto é conhecido como sendo o hospedeiro de um dos demônios mais poderosos, A raposa de nove caudas, demônio pertencente ao antigo folclore japonês. Tal demônio, segundo lendas antigas e também o enredo do desenho, é responsável pelas mais cruéis e sanguinárias guerras. No anime, a raposa de nove caudas, apenas ao levantar uma das suas caudas, pode causar maremotos, terremotos e causar muita destruição. Nos momentos em que Naruto é possuído por este demônio, ocorre uma verdadeira transformação. A cena pode ser descrita como possessão demoníaca, bem parecido com as pessoas possessas na vida real. Porém, além de ser possuído, Naruto também toma a forma da besta. Seu corpo se deforma, suas garras crescem e os seus olhos assumem a forma de olhos de animal. Podemos perceber também, que há uma grande semelhança entre os símbolos encontrados em Naruto e os antigos símbolos utilizados em cerimônias satanistas. Observe este personagem, aparentemente apenas um desenho. Mas vamos aproximar a imagem em seu olho. Veja que de maneira subliminar, encontramos dentro do seu olho o número 666. É possível ver isso em quase todos os episódios. E para não restar dúvidas, este símbolo, que representa o número da besta em formato de nova era, está tatuado no personagem. Na bandana de Naruto, existe uma mensagem subliminar dupla. Observe bem, o símbolo se parece com o número 6, fundido ao olho de Horus. Já falamos isso em vídeos anteriores. O olho de Horus é o principal símbolo do satanismo moderno. Veja que o número 666 também é representado dentro do olho de um dos personagens. Ou seja, relacionando sempre o olho que tudo vê com a marca da besta. Algo diretamente ligado aos Illuminates. Não podemos deixar passar também as ideologias e doutrinações psicologicamente nocivas. Pois o desenho inspira desejos de vingança, rivalidade, egoísmo, violência, autodestruição e até mesmo assassinato. Muitos defendem a teoria de que o anime lida principalmente com questões culturais. E por isso, não se pode julgar esta inspiração contida em Naruto como sendo de origem satânica ou ocultista. Pois traz em seu foco símbolos da cultura do seu país de origem. E que o desenho em si traz lições boas de conquistas de sonhos e perseverança. Porém, é válido salientar que satanismo é satanismo. E ocultismo é ocultismo. Não importa se vem mascarado por tradições ou culturas. Devemos lembrar que satanismo é cultura de muitos povos e locais. E que muitas das entidades espirituais satânicas que encontramos hoje em meio ao mundo moderno, na sua maioria, podemos encontrar registros das tais em culturas antigas. Como na cultura celta, egípcia, grega, babilônica, japonesa e outras. Muitas vezes ocorre apenas a mudança do nome. Mas o demônio em si é o mesmo. Tentar mascarar a mensagem subliminar de Naruto como uma visão cultural é tentar tapar o sol com a peneira. Pois o principal a ser analisado não é a mensagem total do desenho. Mas sim, as figuras satânicas inseridas em todo o seu contexto. As evidências estão aí. Cabe a você acreditar ou não? Uma coisa é certa. Contra fatos, não há argumentos. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tio Lu no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal. E participe da minha creche de crianças obscuras. Participe do grupo de WhatsApp exclusivo para patrocinadores deste canal. No grupo Creche Obscura você terá acesso direto ao Tio Lu. Além de privilégios como sua história sobrenatural se transformar em um vídeo. E as suas sugestões de tema ganharem prioridade aqui no canal. Se você deseja participar deste grupo exclusivo no WhatsApp da Creche Obscura. Envie uma solicitação em nossa página de Facebook. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.